Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O comentarista Júnior encheu a bola do atacante Jefinho, que entrou no início do segundo tempo e deu assistência para o gol da vitória do Botafogo. Para ele, o jovem não pode ficar de fora do time. Júnior fez ainda uma comparação de Jefinho com o Denner, jogador extremamente habilidoso que surgiu com destaque na portuguesa no início dos anos 90, e veio a falecer precocemente, aos 23 anos, num acidente automobilístico. Eu comentei na transmissão que não era possível o Jefinho ficar fora, porque é o único que faz alguma coisa de diferente. Tem até um estilo um pouco do Denner, rápido, habilidoso, tem um jogo de pernas muito parecido. Em meia hora ele fez as melhores jogadas do time, é um jogador diferenciado. O Botafogo mereceu essa vitória, até porque procurou mais o ataque, mas é muito pouco ainda para pensar alguma coisa lá em cima. O mais importante foi que o time se afastou daquela zona da confusão, já deu uma respirada. Precisa de mais 8 pontos em 30, para chegar aos 45. O Botafogo tem que pensar em 2023, avaliou Júnior. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.